Olha, eu vou falar uma parada pra vocês. Eu acho que a análise desse jogo, Atlético 1-Fortaleza 1, precisa ser uma das análises mais bem pensadas da temporada, porque eu acho que esse jogo especificamente ele reflete muito na final da Libertadores. Eu já vinha falando que eu acreditava que seria o jogo mais difícil até a final da Libertadores e realmente foi um jogo muito difícil, realmente foi um jogo onde o Atlético ele teve que suar muito pra sair com empate, o que mostra, primeiro de tudo, a capacidade do Fortaleza de competir. A gente bateu muito na tecla no pré-jogo, que é um time competitivo, que é um time chato, que é um time bem treinado. E ele se mostrou isso tudo na Arena da Baixada, mas também mostra que o Atlético ainda tem alguns problemas. Alguns problemas que são solucionáveis, por exemplo, com a mudança de alguns jogadores e outros problemas que passa a temporada inteira e a gente não enxerga nenhuma melhora. Então, assim, incomoda. Incomoda tomar mais um gol de cruzamento, incomoda ver a zaga falhando novamente, incomoda ver o Atlético desperdiçando pontos, o Atlético Mineiro acaba de derrotar o Santos, fica só um ponto de diferença, essa gordura foi por água abaixo. E, assim, hoje o medo de ficar no G8, G9 de Campeonato Brasileiro, ele existe. Porque, assim, mesmo não sendo a pior partida que o Atlético fez na sua vida, o jogo contra o Fortaleza, eu acho que se a gente pegar todos os jogos depois da semifinal contra o Palmeiras, talvez tenha sido até o melhor jogo do Atlético, eu enxergo que o Atlético, ele precisa pontuar no Campeonato Brasileiro a qualquer custo, velho. Foda que o próximo jogo é difícil, né? Você tem dois jogos difíceis agora. O primeiro é o Corinthians fora de casa. Ah, Thiago, mas o Corinthians vai com reserva difícil. E o outro é um clássico. Querendo ou não, é um clássico contra um adversário desesperado. Então, assim, também não vou falar que, mesmo com a campanha péssima que o Curitiba faz no Campeonato Brasileiro, vai ser um jogo fácil. Então, o que era um aviso virou um alerta perigosíssimo. O Atlético brincou com o Campeonato Brasileiro. Agora, pra gente não chorar no final da competição, precisa voltar a jogar muita bola. Ou mais ou menos não serve. Contra o Fortaleza, foi uma partida mais ou menos até mais pra mais. Assim como foi contra o Juventude. A questão é que a gente pegou um adversário melhor. Provavelmente, se a gente enfrentasse um adversário, sei lá, um Cuiabá, da maneira que a gente jogou hoje, a gente teria vencido. Só que a gente tem que estar preparado, primeiro, pra enfrentar o Fortaleza e, segundo, pra enfrentar o Flamengo, né? Não dá pra gente ficar preparado só com uma visão de enfrentar os piores times, porque não é essa ambição que o Atlético tem. Então, vou mandar um abraço pra Evolução Piso, United Gym e KTO. Eu vou pedir pra que geral se inscreva no canal, deixe like, comente o que vocês acharam, comente o top 5 de vocês do jogo. Mas, primeiro, eu vou falar sobre a partida. E, cara, é um jogo que o Atlético, repito, ele não joga mal. Os primeiros minutos do Atlético, inclusive, foram bem legais. O Atlético chegando até o gol adversário, o Atlético tendo a bola, rodando, sabe? Faz um gol com 9 minutos, depois de uma boa jogada do Vitinho, que eu consegui o escanteio, e logo depois sai o gol, e por questões de centímetros, não é validado o gol do Nico. E é aquilo, né? Primeiro de tudo, se não existe no futebol, a gente precisa deixar isso claro. Se no futebol, não existe, não é algo que a gente tem que se apegar. Mas, se sai o gol do Nico, e se a gente não toma o gol do Fortaleza, o jogo é completamente diferente. Porque, 5 minutos depois desse gol anulado, o Fortaleza consegue fazer o seu gol numa falha geral. Achei falha do Nico, achei falha do Bento, achei falha do Thiago. Fortaleza, que forçava muito esse jogo em profundidade, o Thiago Galhardo consegue tirar o Thiago Heleno da área, faz o cruzamento, o Lucas Sacha preenche, o Nico também não consegue fazer a cobertura, o Bento também ali parece que é meio pego de surpresa. Mas, a partir de então, você dá o jogo que o Fortaleza queria. A gente bateu na tecla falando sobre o Voivoda. O Voivoda não é esse técnico que vai querer fazer 2, 3, 4, 5. O Voivoda é um técnico que joga um futebol reativo. Sabe? E o que um time que joga um futebol reativo quer? Espaço de transição, espaço de contra-ataque. Então, assim, o gol permitiu que o Fortaleza se trancasse. E como a gente falou, a gente não tinha o cara da chave. E o cara da chave costuma ser o Vitor Roque. O Vitor Roque é um cara que consegue, numa jogada individual, abrir portas que estão muito fechadas. E eu acho que se o Vitor Roque estivesse aí, mas aí é o Si novamente, a gente teria até empatado no primeiro tempo, porque o Atlético cria algumas boas oportunidades no primeiro tempo, principalmente ali com o Terence e com o Vitinho. Os dois se movimentando bastante, com a ajuda do Fernandinho, no lado direito o Orehuela aparecendo novamente bem. E não foram uma ou duas oportunidades. Foram algumas oportunidades que o Atlético teve contra o Fortaleza nessa reta final de primeiro tempo. E a impressão que passou é, porra, beleza, vamos seguir nessa tomada que a gente vira o jogo. O Atlético tava jogando bem, meio campo funcionando muito bem, com o Eric Fernandinho e o Terence. Aí eu acho que vem o primeiro erro do Filipão, assim. Primeiro erro do Filipão, pra mim, foi ter tirado o Eric e botado o Christian. Não que seja um absurdo botar o Christian e nem querendo jogar o Christian por nada. Mas o Atlético, ele conseguia atacar porque o Atlético, ele recuperava a bola muito rápido no primeiro tempo, muito graças ao Eric, que faz um belo primeiro tempo. Hoje eu acho que não tem muita dúvida do que se pensar. Quem vai ser o camisa 5 em Guayaquil? Mais uma bela atuação do Eric. E a partir da entrada do Christian, a gente sabe que o Christian, mesmo não apresentando tantas chales defensivas, ele não tem aptidão defensiva do Eric. Então o Atlético, ele perdia a bola e ele demorava muito a recuperar. O que deixava o Fortaleza ainda mais confortável. E não era um Fortaleza que só se trancava agora e só se defendia. Era um Fortaleza que saía e tinha a capacidade de segurar a bola, gerar jogo. Foram 30 minutos que o torcedor do Atlético ficou agoniado. Foram 30 minutos que o torcedor do Atlético ficou revoltado depois de um primeiro tempo bom. Porque nesses 30 minutos não tinha muitas soluções. O Atlético não chegava perto do gol do Fernando Miguel e o Atlético não apresentava muitas soluções. Muito pelo contrário. O Atlético apresentava pouquíssimas soluções. O Atlético apresentava pouquíssima alternativa tática. E através dessa pouquíssima alternativa tática o tempo foi passando. O que era uma virada virou um empate e a esperança ia indo de água abaixo. As substituições começaram a acontecer. E assim, desculpa, Filipão. Você é o técnico e assim, você certamente sabe mais de Atlético do que eu. Mas a demora pra botar o Coelho. A permanência do Vitinho por tanto tempo. O Canobio, pô, também em campo por tanto tempo. Eu entendo que você quer botar o Romulo pra ter um cara mais alto. Eu super entendo. E o Romulo, inclusive, participa do gol. Mas, cara, existem algumas prioridades ali. Não é que o Coelho não esteja jogando bem. Cara, o Coelho sempre que entra produz alguma coisa. Então, assim, é complicado você entender como o Coelho vem sendo tão preterido. Desde as mudanças, o Atlético não muda muito porque tu perde Teranjo. E quando você perde Teranjo, você perde muita capacidade de construção, muita capacidade criativa. O Vitor Bueno, ele não é um jogador mais limitado, não que tenha entrado mal. E o tempo foi passando, o tempo foi passando até que aos 30 minutos. O que era uma pressão descoordenada começa a ser uma pressão ainda mais coordenada muito graças ao Fernandinho. Fernandinho, ele consegue botar a ordem. O Fortaleza ainda dá umas escapadas, mas o Atlético bota a bola no chão e começa a jogar. E as chances vão aparecendo. E as chances voltam a aparecer. É, o Vitinho quase faz sem goleiro. Aí o outro chuta, passa raspando. Aí o Cristian chuta, o goleiro defende. Até que sai o gol. O gol numa bola lançada pelo Vitor Bueno. O Romulo disputa ali com o zagueiro. A bola sobra pro Pablo. Que eu nem acho que vinha fazendo um mau jogo. Já tinha criado uma boa chance onde ele desarma o Fernando Miguel no primeiro tempo. E o Pablo bota pra dentro. E dá uma impressão assim que cara, se a gente correr a gente consegue até fazer mais um gol. Lembrando que a jogada tem a participação ali do Coelho, né? É só pra justificar. Porque eu acho que ele demorou tanto a entrar. Questão que o Atlético até deu ali uma pressãozinha. Não conseguiu fazer mais nada. O jogo acabou um a um. Acho que o torcedor do Atlético ele saiu com um sentimento até legal da arena. já que o time vinha perdendo e tudo mais. Eu acho que o torcedor do Atlético ele viu o time correr atrás. O time ter postura. O time se dedicar. Acho que fez um bom primeiro tempo. Uma reta final legal de segundo tempo. 30 minutos ruins. ao longo desse segundo tempo, né? E dá a impressão que ainda falta muito. Ainda dá a impressão que falta muito. Faltam quatro jogos pra final da Libertadores. E assim, não que empatar com Fortaleza seja um absurdo. Longe disso. Fortaleza já ganhou de Flamengo. Já ganhou de Internacional. Já ganhou de Corinthians. Mas era um jogo pra gente ter vencido. Era um jogo pra gente ter vencido. Pensando em tabela. Pensando em moral. Pensando em absolutamente tudo. É mais um jogo que eu sinto que o Atlético ele deixa pontos pelo caminho. E assim, foda. Uma hora essa conta ia chegar. E o Galo chegou, né? Vamos fazer o Top 5? Difícil, hein? Top 5 desse jogo é difícil. Orejuela. Quinto. Terãs, quarto. Fernandinho, terceiro. Fernandinho, terceiro. Éric, segundo. Eu vou botar o primeiro pelo Pablo. Pelo gol. Achei o primeiro tempo no... Achei o meio campo no primeiro tempo funcionando muito bem. Vou até fazer um vídeo sobre isso, eu acho. Acho que a gente encontrou ali um meio campo com três jogadores que devem ser titulares em Goiakil. Faltar um ali pra fazer uma composição. Enfim, tem que conversar taticamente. Mas se eu tenho um destaque pro jogo é como meio campo funcionou bem na primeira etapa. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Era isso.